E aí família Toniparts, tudo bem? Eu sou a Bianca e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o nome das montadoras, já que muita gente gostou do vídeo anterior que era sobre os nomes e o significado dos carros. Algumas montadoras tem o sobrenome dos seus fundadores e outras são siglas, e eu vou começar pelas siglas. BMW, fábrica de motores Bavara, Fiat, fábrica italiana de automóveis Torino, Alfa Romeo, quando foi fundada era só Alfa, que significa anônima lombar da fábrica automóvili, e em 1916 Nicola Romeu assumiu a empresa, então ficou Alfa Romeo. E a Jaque, que é Siangui Automobili, é uma região no centro da China. E agora eu vou falar sobre as montadoras que tem o sobrenome do fundador, como André Citroën, Walter Owen Bentley, Henry Ford, Armand Peugeot, Enzo Ferrari, Walter Chrysler, Hettori Bugatti, e Ferdinand Porsche, Michio Suzuki, Ferruccio Lamborghini, e Adam Opel, Louis Chevrolet, Suichiro Honda, e o João Gurgel. Tem alguns casos que é uma combinação de sobrenome, como Rolls-Royce. Alguns são nomes de famílias, então é a Renault, a Maserati e a Dodge. O nome Mercedes foi em homenagem à filha de um austríaco que fez a encomenda de um carro, e a Volkswagen significa carro do povo em alemão. Esses foram alguns nomes mais conhecidos dos carros, das montadoras, dos fundadores, de todo mundo. E você já sabe, se você curtiu, quer parte 2 desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal e deixa um comentário bacana ali pra gente. Até a próxima! Tchau!